Fala aí retrocineiros e retrocineiras, beleza? Cês tão tranquilos? Não, tranquilo, cês não tão pelo tema desse vídeo aqui. Eu duvido que vocês que foram criança lá nos anos 90 não tem nenhuma cena que traumatizou a sua infância, velho, naquela época, né? Cenas marcantes de filmes que passavam normalmente ali nos anos 90 na TV aberta e que muitas crianças lá dos anos 90 tem traumas nesses personagens até hoje. Hoje a gente vai estar falando aqui de algumas cenas e filmes marcantes que traumatizaram não só a minha infância, mas como a sua, possivelmente também. E vai! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Retrocine. A gente fala aqui sobre nostalgia do terror, faz unboxing, fala de sobretudo lá da década maravilhosa que foi os anos 80 e 90. Se você gosta dessa nostalgia, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like, provavelmente a gente vai dar uma ressuscitada aí nos seus traumas de infância dos filmes que passavam lá na TV aberta. Camisetas de filmes, camisetas de filmes clássicos, pôsteres de filmes, pôsteres pegando fogo, desenhos feitos à mão, pessoas estranhas. Tudo isso e muito mais para você que ama cinema aqui na lojaestria.com.br. Use o cupom Retrocine e ganhe 10% de desconto em sua compra. Foram tantos filmes que foram exibidos nos anos 90 e que traumatizaram a criançada, né? Que a gente sentia um certo medinho na época, porque os filmes eram muito pesados para ser exibidos no horário que era exibido, entre 3, 3 e meia, 4 horas da tarde, né? E o primeiro filme que eu quero falar para vocês que realmente deu uma traumatizada na minha infância foi o Convenção das Bruxas, de 1990. A história de Convenção das Bruxas acho que todo mundo já sabe, né? A história de um menino órfão que vai morar com a avó no interior e ele se depara ali com algumas bruxas que são umas mulheres, vamos dizer assim, bem elegantes, né? Para fugir dessa situação, porque a avó já sabe o que acontece ali com as crianças que desaparecem depois que se encontram com essas mulheres elegantes e glamourosas, ela leva esse menino para um resort e lá, meu, está acontecendo o quê? A tal da Convenção das Bruxas, né? E a cena que eu acho que deu uma traumatizada em muita criança aí nos anos 90 é aquela cena onde a bruxa anfitriã lá na Convenção tira a máscara de humana e revela a própria face da bruxa. Eu acho essa cena que traumatizou muita criança lá nos anos 90. Bruxas da Inglaterra. Vocês são uma desgraça! Um outro filme que também, provavelmente, eu acho que traumatizou a infância de 99% da criançada lá nos anos 90 é o filme A Fortaleza, de 1985. Um filme que é cheio de reviravoltas, mas é um filme muito bom. E a história do filme A Fortaleza é sobre a professora Sally Jones e os seus alunos que moram ali no interior da Austrália. É um dia comum, tanto para os alunos, tanto para a professora Sally, mas algo inesperado acontece ali. E um grupo de criminosos entram na escola e sequestram essas crianças e também a professora Sally. O motivo do sequestro, acredito eu, que seja mais extorquir a família dos alunos ali, já que tem pais que de alunos são fazendeiros, né? E esses criminosos pegam uma van, uma Kombi, um carro lá, não sei o nome desse carro, e levam essas crianças junto com a professora para uma caverna. Sem contar que a Sally e uma outra aluna que é mais velha passam a sofrer assédio ali pelos mascarados, né? Todo grupo ali dos criminosos usam máscaras de animais, que eu acho que fica uma coisa bem tensa ali, com essa coisa meio inocente, mas a gente sabe que não é. E o que é mais traumatizante em O Filme A Fortaleza é que esses personagens aí, que tem carinha fofinha, máscara fofinha, tem um que chama muita atenção, que é o dos criminosos, ele que usa a máscara de Papai Noel. Ele é o mais violento, o mais agressivo do grupo ali de criminosos. Quando a Fortaleza passou a tarde e estudava de manhã, eu lembro que as crianças ficaram tudo com medo de entrar pra escola e algo parecido acontecer, já que haveria uma espécie de caça-talentos na escola, onde as pessoas ali, os alunos, iriam usar máscaras. Então, a gente ficou meio assim, será que, né? Melhor voltar outro dia? Eu vou ter você antes disso terminar. Anda, meu amor, anda. O que eu vou falar agora não foi bem um filme, mas foi uma série bem famosa lá nos anos 90. Punk, a levada da breca, traumatizou sim a sua infância. A história de Punk é de uma menina que foi abandonada pelos pais, junto com o cachorrinho dela. E aí, ela acaba entrando num apartamento que tá ali praticamente abandonado, e o administrador do prédio acaba adotando a Punk como filha. Por aí, essa história você já sabe. Mas Punk teve dois episódios que traumatizaram a infância de muita criança lá nos anos 90. O episódio chama O Espírito do Mal. Tem a parte 1 e a parte 2, mas é um único episódio, com duas partes. Nesse episódio, a Punk, os amigos dela e os pais vão pra uma floresta fazer um piquenique. Só que as crianças acabam se perdendo dos adultos e não conseguem encontrá-los, e se deparam com uma caverna. Como tá frio, as crianças decidem entrar dentro da caverna, mano. A cena mais marcante dessa segunda temporada é uma cena onde as crianças entram ali dentro da caverna, e a Punk começa a ver que os rostos das crianças começam a sair das pedras, com o olho vermelho. É uma das cenas que mais marcou ali, acho que as crianças, traumadas ou as crianças, nos anos 90 ali na TV aberta. Era um episódio de terror, sim, da série Punk, a Levada da Breca. O Toy Story diferente lá da nossa época, né? Tô falando do quê? Do mestre dos brinquedos. E a história, né, é sobre uns bonecos que eles são animados, e cada um tem uma característica ali e tem uma habilidade. E eles são animados por um feitiço egípcio que tem um grupo de paranormais que quer se apossar desse segredo egípcio pra animar ali objetos inanimados. E tem cada boneco que, assim, a gente que é nostálgico tem o maior carinho por esses bonecos. O Pinhead, por exemplo, é o boneco que tem a cabeça pequenininha e os braços que são bem grandes. E é o boneco mais forte. Tunneler, que tem aquela broca na cabeça, que é o meu personagem favorito do mestre dos brinquedos. Six Shoulders, que é o cowboy que tem seis braços, que é muito louco. Entre vários outros ali, meu, o mestre dos brinquedos marcou a nossa infância. E a cena marcante deste filme é aquela cena em que os bonecos ali estão numa batalha com um boneco que parece alienígena, que tem um... ele é bem feito, um aspecto bem feito, embora a gente curta ainda bastante este boneco. E eu separei essa cena aqui no final porque é a parte que eu me lembro, que eu assisti na época no cinema em casa, à tarde, e essa cena me marcou muito. Porque ao mesmo tempo que eu ficava com medo e aquilo traumatizava a minha infância, eu também queria ver, meu, misto de sentimentos, uma curiosidade também, um pouco de medo. Mas o mestre dos brinquedos, brinquedos da morte, eu acredito que marcou muito a infância de muita gente lá nos anos 90. Que tempo legal, né, gente? Que época maravilhosa foi os anos 90. Meu, o mestre dos brinquedos marcou muito a minha vida, teve muitas cenas marcantes. O filme, se eu não me engano, tem 15 franquias, na verdade, são 15 filmes do mestre dos brinquedos envolvidos, ali, brinquedos da morte, enfim. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual o filme que traumatizou a sua infância e que eu não falei aqui no canal? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte desse vídeo na nostalgia do horror, de filmes que traumatizaram a minha nossa infância. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri